Um beijo ardente como o sol E o abraço quente é meu lençol O tempo aqui não passa sem você Custo o que custar te espero E quando te encontrar só quero Paz na vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Estar sempre com você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você O resto ao tempo vai dizer Nós se chamei de amor demais Adoro o amor que a gente faz Você especial, nosso virou carnaval Com você nota 10, nota é igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também quero você Nossa amor pede bis, quando morre sem raiz O mesmo é amar e ser feliz Entra comigo Estúdio Marias Estúdio de beleza Minha patroa Kelly Lopes Um beijo ardente como o sol Um beijo ardente como o sol Paz na vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Estar sempre com você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao me ver Também sinto amor como você O resto ao tempo vai dizer Nós se chamei de amor demais Adoro o amor que a gente faz Você especial, nosso virou carnaval Com você nota 10, nota é igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também quero você Nossa amor pede bis, quando morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Nós se chamei de amor demais Adoro o amor que a gente faz Você especial, nosso virou carnaval Com você nota 10, não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também quero você Nossa amor pede bis, quando morre sem raiz O bom mesmo é amar e ser feliz Paredão, dois amigos Meu parceiro Camilo Motos Alô, Jones, celulares Jones, cabeleireiro Paredão, pra veloz Meu parceiro Célio do Cabeleiro Volta na pegada do cantor Céus e uma cantor e aderir os teclados Hello, my baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as vagas e depois se embriagar Sim, e depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Cama redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Ah, mas primeiro Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Acorde no teu corpo caliente Me levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacode o teu corpo caliente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacode o teu corpo caliente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Serei o teu amor eternamente Chiquinho do Paredão, bravo é nós dois Esse tá com o cantor, papá Hello, my baby, tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as mágoas e depois se embriagar Sim, e depois, ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Toma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Ah, mas primeiro te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o teu corpo caliente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacode o teu corpo caliente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Sacode o teu corpo caliente Te levo pra dançar, te chamo pra namorar Serei o teu amor eternamente Oh, forração Vai respeitar, vai Se apegar no luz e uma cantoia de teclados, papai Hello, bye baby Tô te ligando para poder convidar Vamos sair pra tomar uma lá no bar Afogar as vagas e depois se viagar Sim, e depois Ah, sei lá Uma suíte para poder relaxar Toma redonda para poder namorar Porque essa noite vai ser nossa Ah, mas primeiro Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o teu corpo calente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Serei o teu amor eternamente Te levo pra dançar Te chamo pra namorar Sacode o teu corpo calente Sacode o teu corpo calente Te levo pra dançar Se não voltar eu vou morrer De amor Volta na pecada do sul Alguém por favor aumenta esse som aí Quando escuto essa música Se não voltar Se não voltar eu vou morrer De amor Meu parceiro Meu parceiro joaniceu Se não voltar eu vou morrer Vem me quer Vem me quer Se não voltar eu vou morrer Se não voltar eu vou morrer De amor Vem me quer Mal me quer Vem responde flor Vem me quer Eu não voltar eu vou morrer Eu não tô nem aí Se arrebenta meu coração Que saudade Que saudade Que saudade Eu tô me remoendo aqui por dentro Já sei o nome desse sentimento É amor, é amor Vem me quer, mal me quer Me responde, pô Vem me quer, mal me quer Se não voltar eu vou morrer de amor Vem me quer, mal me quer Me responde, pô Vem me quer, mal me quer Se não voltar eu vou morrer de amor Vem com o Rosário Se a Luzimar canto é aberto, é claro Tem que respeitar a pegada do cantor A vaquejada tá rolando Os paredão já tão tocando Com a minha mão descendo E os cabras me doiando E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir Vai! Ô! Ô, tô rosa! Alô, zumbra, galera de Baretama Alô, redenção Alô, russas Alô, cara A vaquejada tá rolando Os paredão já tão tocando Com a minha mão descendo E os cabras me doiando E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão Raputina de couro, caneta na mão Chapéu vai na cabeça e a novinha até o chão E desce do cavalo pra curtir o paredão E desce do cavalo pra curtir o paredão Desce do cavalo pra curtir meu paredão Paredão, breu, veloz, boracelho do paredão A vaquejada tá rolando Os paredão já tão tocando Com a minha mão descendo E os cabras me doiando E desce do cavalo pra curtir o paredão E porrazão, a galera de piranjim de todo o nosso Brasil, hein Desce do cavalo pra curtir o paredão E porrazão, desce do cavalo pra curtir o paredão Tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciência de provar Coração, perdurei Mas aqui dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Mesmo a boca todo dia Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito Nem toquei na bebida Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciência de provar Coração, perdurei Mas aqui dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Mesmo a boca todo dia Hoje é a cesta mais estranha da minha vida Já passou das oito Nem toquei na bebida Eu mudei de celular Pro passado não me achar Pra balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Viciência de provar Coração, perdurei Uma plaquinha Que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria Mesmo a boca todo dia Que eu beijou, beijou, beijou Pecada de forró Alô, Deus Me diz com que costela Cê fez ela Como é que desenhou A boca dela Será que exagerou Na perfeição E outra dessa Cê não faz mais Não, 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 não Atende essa minha oração Vamos deixar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus que te fez Perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Foi Deus que te fez Perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Opa, Alza O espetinho do Boris Cê está com nós Alô, pediu Boris Meu parceirozinho Aboris Espetinho do Balvin Corre pro facó Alô, Marisa Alô, Deus Me diz com que costela Cê fez ela Como é que desenhou A boca dela Será que exagerou Na perfeição Outra dessa Cê não faz mais Não, 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 não Atende essa minha oração Vamos deixar assim Faz ela se apaixonar por mim Foi Deus que te fez Perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Foi Deus que te fez Perfeitinha assim Já tô vendo a felicidade Sorrindo pra mim Já tô vendo a felicidade Mas hoje não vai mais Tanto quis E agora tanto faz O nosso amor caleijou Apanhou, apanhou que cansou Minha cama você fez tanta falta E meu coração te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil de entender Você me ensinou Como te esquecer Foi, mas não é mais Minha notificação preferida Foi, mas não é mais Foi, mas não é mais A número um da minha vida Se tente dizer Eu já superei você Puxa, puxa, derri Puxa, derri E agora é mais E agora tanto faz O nosso amor caleijou Apanhou, apanhou, apanhou Minha cama, apanhou, apanhou Que meu coração E meu coração te expulsou Se tente dizer Eu já superei você Informação Informação Minha notificação Minha notificação preferida Foi mulher pra todo lado Foi mulher pra todo lado E eu correndo Feito boa Eu desliguei o celular E fui pra baquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Quando eu escutei O grito da xerinha Eu desliguei o celular E fui pra baquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Voltava em mil cavalo As novinhas tão no pique Quando eu escutei O grito da xerinha Cachorro Cachorro Minha mulher chegou Fazendo aquele alvoroço Cachorro Foi mulher pra todo lado E eu correndo Feito doido Tá suindo a BR Tem que respeitar Pega pro cantor Papai Eu desliguei o celular E fui pra baquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Voltava em mil cavalo As novinhas tão no pique Quando eu escutei O grito da xerinha Eu desliguei o celular E fui pra baquejada Hoje a barra vai ser diferenciada Voltava em mil cavalo As novinhas tão no pique Quando eu escutei O grito da xerinha Cachorro Cachorro Minha mulher chegou Fazendo aquele alvoroço Mulher pra todo lado E eu correndo Feito doido Toca aí Paredão pré-veloz Paredão pré-veloz dois Paredão do Pedro Motopeças Segura meus vaqueiros De todo o Brasil Salto de Mãe Cantando a pegada Da vaquejada E simão E-e-e-e-e-boi E-e-e-e-boiada E-e-e-e-e-boi Vaquejada é o meu esporte Não troco nada Sou vaqueiro nordestino diferenciado Nasci e fui criado lá no meu sertão Desde pequeno lutando com gado Hoje sou vaqueiro, sou campeão Todo final de semana eu vou pra vaquejada Vou corretado, pego para o boi do chão A poeira sobe o louco podre Valeu, boi, é campeão A poeira sobe o louco podre Valeu, boi, é campeão Ei, 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 boi, ei, boiada Ei, 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 boi, vaquejada é meu esporte Não troco nada Ei, 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 boi, ei, boiada Ei, 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 boi, vaquejada é meu esporte E não trato nada Respeitinho do Paris Respeitinho do Valdir Encontro do Pacolo Valdir, do Marisa São galera do Corte do Pacolo São vocês que acompanham a gente Sou vaqueiro nordestino diferenciado Nasci e fui enfriado lá no meu setor Desde pequeno lutando com o gado Hoje sou vaqueiro, sou campeão Todo final de semana vou pra maquejada No corregado derrubar o boi no chão A poeira sobe o loco dobre Valeu boi, é campeão A poeira sobe o loco dobre Valeu boi, é campeão Ei, 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 boi Ei, ei, boiada Ei, 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 boi Pra quem já bebeu o esporte não trato nada Ei, 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 boi Ei, 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 boiada Ei, 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 boi Pra quem já bebeu o esporte não trato nada Aquele abraço especial Meu parceiro Diego e Bruno Faredão dois irmãos em russas É show, papá Alô meu parceiro Tonino Minha patroa Kelly Lopes Estúdio Marias, Estúdio de Beleza em Trota No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Perto do dedo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Essa vontade de desistir É uma ciúme E dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade que amante não vai ser amante É uma ciúme E dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade que amante não vai ser amante No começo eu entendia Mas era só cama, não tinha amor Lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo E a gente foi se envolvendo Perdendo medo Não tinha lugar e nem hora Pra dar um beijo O coração não tá mais aceitando Essa vontade de desistir É uma ciúme Atrás da outra E dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade que amante não quer ser amante É uma ciúme Atrás da outra E dividir seu corpo e sua boca Tá bom que eu aceitei por um instante Na verdade que amante não vai ser amante Oh, porrazã Tem que respeitar a pegada do cantor Sai do Zimacão, ganha ali as tecladoras O paredão pré-velas E se toca sucesso, papá Toca o Zimacão, tô Eu tenho que viajar Trabalho longe de você E quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem e querer Vou levar no coração Do que a gente viveu Com a minha paixão Eu sou todo seu Não vou buscar minha vida Segurar na mão de Deus Que cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar Trabalho longe de você E quando a saudade apertar E quando a saudade apertar Eu ligo pro meu bem e querer Vou levar no coração Vou levar no coração Do que a gente viveu Eu amo Minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar minha vida Segurar na mão de Deus Que cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Alô pra galera de russas Alô São Roseiros de Ocara 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 Alô Trota É Forrozeiro J.R. Net Essa tá comigo Meu patrão Roberto Lima Eu tenho uma proposta Escute bem o que eu vou te dizer E tá eu e você morando juntos Sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta imobiliar Mas um dia a gente chega lá A paz do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal E dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Grava aí W3 Atualiza aí menino Eu tenho uma proposta Escute bem o que eu vou te dizer Itaú e você morando juntos Sei que o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha já tá pronta Só falta imobiliar Mas um dia a gente chega lá A paz do céu vai abençoar O nosso amor Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Que tal se a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de conchinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Forração de mãos Salve-se para quando eu der os teclados De frente ao espelho eu ensaiei Uma forma discreta te dizer Com isso tem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Meu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa sua mãe virar minha sobra E ouça o gêmeo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sobra E ouça o gêmeo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Paredão, dois amigos, meu parceiro Camino Motos Alô, Jones, celulares, banho de cabeleireiro Meu parceiro Cristóvão, cabeleireiro, aquele abraço, hein Em frente ao espelho eu ensaio Uma forma discreta te dizer Conheço bem sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imaginei sua reação Segurando a minha mão Meu sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existiram ou não Mas se falaram sim Deixa sua mãe virar minha sobra E ouça o gêmeo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sobra E ouça o gêmeo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sobra Cristóvão, cabeleireiro, aquele abraço Esse tá com o cantor, papai Deixa sua mãe virar minha sobra E ouça o gêmeo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sobra E ouça o gêmeo do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Tá bom brigar Tá complicado Eu fico imaginando porque não dá certo A distância impede da gente até E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu E nem me disse adeus E nem se despediu E me trocou por amor inventado Eu não tenho carro Não tenho dinheiro Não sou fazendeiro Que você saiu Sou aquele cara do salário Escrevia nas paredes Eu te amo amor Simão Não sou fazendeiro Não sou fazendeiro O nome dele O nome dele Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou o espinhaço do velho Quebrou Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma triste tragédia aconteceu O espinhaço do velho começou a endurecer Olha o velhinho no meio do salão Com a novinha descendo até o chão Uma tragédia feia aconteceu O espinhaço do velho começou a endurecer O espinhaço do velho Quebrou 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 O véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom Espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Olha o velhinho no meio do salão, com a novinha descendo até o chão Uma tragédia feia aconteceu, o véio tá bom, o véio tá bom, o véio tá bom Espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Quebrou o espinhaço do véio, quebrou o espinhaço do véio Quebrou Vá! Bota na pegada do cantor 8599163205 Eita porrazão, meu parceiro Hernando Alô Paula Moçada do Paredão Aldivido de Guixada Segure aí Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, tem tanta beleza, eu não sei o porquê Você me dá atenção, que agora escute o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar, eu venho da roça Meu pai tão vaqueiro, minhas onzas grossas Eu não sou doutor, tão pouco engenheiro Não sou pazendeiro, mas trago comigo meu cabalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é pazendeiro, não quero dinheiro Só quero você, só quero você, só quero é você Pensando bem, meu bem, a gente não tem nada a ver Você é princesa, tem tanta beleza, eu não sei o porquê Você me dá atenção, que agora escute o que eu vou te dizer Olha, eu sou filho do mar, eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro, minhas onzas grossas Eu não sou doutor, tão pouco engenheiro Não sou pazendeiro, mas trago comigo meu cabalo ligeiro Ela escorou no meu peito e disse vaqueiro Meu pai é doutor, advogado e engenheiro Ele é pazendeiro, não quero dinheiro Só quero você, só quero você, só quero é você Meus fracassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E por isso me deixou com o coração Calejado, calejado Calejado, pra se entregar de novo tem que escutar E que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Dica, é mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Dica, é mesmo pra você, promete Eu fracassos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E por isso me deixou com o coração Calejado, morri de medo de se machucar Calejado, pra se entregar de novo tem que escutar Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Dica, é mesmo pra você, promete Que você vai me amar com força E a nossa saudade vai ser louca Se não for pra ser assim, me esquece Dica, é mesmo pra você, promete Eu fui na conta do iPodio, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPodio, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Juntou o pau da barraca e me enxingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta, no juízo e sábado separado Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Juntou o pau da barraca e me enxingou de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta, no juízo e sábado separado Com raiva de mim ela quebrou meu telefone Eu fui na conta do iPodio, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPodio Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPodio, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPodio, resgatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eita menino, tem que respeitar a pegada do cantor, papai Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta, no juízo e sábado separado Com mais vá de minha, quebrou meu telefone Que topou da barraca e mexeu com o de todo nome Em plena quarta-feira, na quinta feriado Na sexta, no juízo e sábado separado Pensar que eu tô sofrendo, tô de esquema marcador Eu fui na conta do iPod, rescatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPod, rescatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Eu fui na conta do iPod Foi na conta do iPod, rescatei os meus contatos Agora eu tô solteiro, ser casado é muito chato Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mitinho com o seu midinho Então deixa o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sei lá com beijo Ela só quer encontrar o coração partido Que eu também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela E na nossa vida dá mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar o amor Se faltar o amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mitinho com o seu midinho Então deixa o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sei lá com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mitinho com o seu midinho Então deixa o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sei lá com beijo Ela só quer encontrar o coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tampa com a panela dela E usar a nossa vida dá mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Prometo não te prometer nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Se faltar o amor Se faltar o amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mitinho com o seu midinho Então deixa o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sei lá com beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu mitinho com o seu midinho Então deixa o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, sei lá com beijo Meu parceiro é o tom variedade, sem crota Tudo em variedade para celulares Está comigo Estúdio Maria, estúdio de beleza Tô tentando esquecer, mas meu coração não entende De novo fechando esse bar Afogando a saudade Tô beijando esse bar Tô beijando esse bar Tô abraçando as garrafas Soltão é companheira desse risco apagar Enquanto cê não volta Tô largado às trás Maldito sentimento que nunca se acaba Oh, 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 a falta de você bebida na minisa Oh, 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 tô tentando apagar fogo com gasolina Paredão Bravo é Loz, filho do Paredão, Paredão Bravo é Loz 2 Meu parceiro Chico e vai Abrilão, que está comigo em JR Net Joga o céu Meu orgulho caiu quando subiu alto Aí deu ruim pra mim e pra piorar Tá tocando o modão de arrastar O chifre no assalto Tô tentando esquecer, mas meu coração não me entende De novo fechando esse pá Afogando a saudade no querosene Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco apagar Enquanto cê não volta, eu tô largado atrás Ao dia do sentimento que nunca se acaba Tô beijando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira desse risco apagar Enquanto cê não volta, eu tô largado atrás Ao dia do sentimento que nunca se acaba A falta de você, bebida, não ameniza Tô tentando apagar o burro com gasolina O nome dele é esta classe Olha a pegada do swing dos macandos Olha onde fui parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada Com o que imaginar E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Mas é que eu sei desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, tu vai ver O amor que eu sinto com você Tá pra ti, se você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto com você Tá pra ti, se você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Obrigado, meu Deus Por mais um trabalho realizado, hein Segura aí o seu saco tão rico Olha onde eu fui parar Mais uma vez o coração se apaixonou pela pessoa errada E no lugar do coração da princesinha não existia nada Tudo bem, você tá me ensinando mesmo sem saber Mas é que eu sei desprezo que eu vou te esquecer Espera mais um pouco, tu vai ver Um amor que eu sinto com você Nada disso, você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Um amor que eu sinto com você Nada disso, você vai entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar É Luzinho a cantor Cadê a revista com a doce É porrozão